Uma multidão se reuniu neste domingo em Nova Delhi, na Índia, para protestar contra as autoridades pela morte de ao menos 64 crianças em um hospital público. Segundo a imprensa local, elas morreram nos últimos seis dias por falta de estoques de oxigênio. A empresa responsável deixou de fornecê-lo, supostamente por falta de pagamento de contas, no valor total de milhões de rupias. Os hospitais públicos indianos costumam funcionar com lotação máxima, à beira do limite. Os pacientes têm que suportar longas listas de espera. Até mesmo para intervenções simples, e às vezes são obrigados a dividir o leito.